E aí galera, beleza? Bom, eu tô passando por aqui porque só pra informar pra vocês que nós já passamos de mil inscritos. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu já falei nas lives. Acho que eu já falei aqui no vídeo. Coisado sim, vídeo editado. Tá? Ok, ok. Então beleza. E ultimamente tem aparecido alguns bonecos no canal. Então eu gostaria de saber, se vocês deixassem no comentário desse vídeo, se vocês estão gostando, se não estão gostando, se tá legal, se não tá. Porque são testes que a gente vai fazendo pra tentar deixar o canal diferente, com muitas variedades, e ver se a coisa tá funcionando. Tá bom? Se vocês estiverem gostando, vocês deixem aí os seus comentários. Se não estiverem gostando, também deixem os seus comentários. Ok, ok, ok. E o Malino é meu amigo, eu confio no Malino. Oh não! Ele parece que é do mal, mas não é. O Coisinha, então, eu confio demais no Coisinha. E apareceu um outro aí, ele falou o nome, eu não falo o nome, né? Mas acho que na thumbnail eu tenho o nome aí. E eu espero que vocês estejam gostando do canal do Dr. Gore, que passou de mil inscritos. Bom, nós temos... A última vez que eu vi, quer dizer, hoje que eu vi, estamos com mil e cinquenta e um inscritos. Isso é legal, né? O canal é visto por mais pessoas, muitas mais pessoas conhecem o canal. E vem mais na live pra conversar de noite, todos os dias. Galera, é o seguinte, eu prometo as lives todos os dias, mas eu dependo da internet. Oh não! Se a internet não ajudar, nós não tem live. Ok, ok, ok. Então é o seguinte, você vai chegar lá oito, oito e dez, oito e quinze. Se não tiver começado, salvo raras exceções, que nem a semana passada tivemos aí, tivemos um dia aí, sei lá que dia, o tempo eu fui falar e tinha que coisar, né? Então eu comecei depois. Mas se você entrar oito e dez, oito e quinze e não tiver na live, então esquece que a nossa internet tá coisada, eu devo estar na live de alguém durante o programa, ok? Mas eu tô no programa, eu tô ao vivo, vou deixar também o link da rádio no Radiosnet, no radios.com.br aqui embaixo pra você acompanhar o nosso programa. E conto com vocês aqui no canal do Dr. Gore, deixando seus likes esparramados por aí, seus... É uns deslikes aí, hein? É uns deslikes, né? Tô muito enconando, tô muito coisando uns deslikes aí, mas tudo bem, isso não tem problema. Quer dizer que a pessoa viu o vídeo e a opinião dela de não ter gostado. Tudo bem, a gente respeita, mas... Se você quiser deixar um like, a gente respeita mais a mim, né? Miguem me ames. Então vamos nessa, eu vim aqui só pra dar um recado, pra você deixar o seu comentário aí sobre os bonequinhos. Vai aparecer... Vai aparecer um canal aqui, outro canal aqui, e eu vou deixar aquela bolinha bem aqui, nesse lugar, tá bom? E eu vou embora. E eu volto em uma outra oportunidade, com mais coisas aqui no canal do Dr. Gore. Ah, tem a corujinha também. Você gostou da corujinha? É, corujinha coisada. É, ninguém me ames. Eu vou embora. Portanto, deixa o seu like. Se quiser se inscrever também, se você não é inscrito, deixa a sua inscrição aí. Se você faz tempo que eu não vou no seu canal, porque agora a gente, né, eu sou inscrito também de vários canais, então muitas vezes a gente não vai. Deixa um comentário aqui pra me lembrar de você e visitar o seu canal. Ok? Vamos embora!